Elas não, elas não, elas não, elas não, elas não, elas não querem saber de compromisso Elas tão à procura de aventura As tarada da chatuba, faz até amor na rua Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada Repola e pisca o olho e faz cara de safada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada O crime é o crime, bandido é bandido A guerra é chapa quente, isso é profissão, perigo Nosso bonde é guerreiro, vamos andar no rosto, a vela Vamos gostar da paz, mas nunca fugimos da guerra Seu polícia, seu pedão, vocês tudo cavam no pau Pode vir mandar exército até a força nacional Seu zoteiro vacilão, vocês tudo perde além querendo Comprar morador, com caminhão de sardinha Mamarola quando pode, só dinheiro de fogo Hoje, eu vou bater em pé na missão E o WG recomendou, corrente do pôr O astral e o colar, e a unidora sejou O Zilva na piscina, pra nós sair de lugar e ficar tranquilo Vai se viver herói Vai deixar fodido tudo, quer ver o beijo De с Search no Mundo De a Ronda, que eu vou te rolar De a Ronda, que eu vou te rolar Não é de aça Tô sem freio, tô sem, tô sem, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tô sem, tô sem, tô sem freio Tô sem freio, tô sem, tô sem, tô sem freio Tchau, tchau.